Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Os gauchos enfrentam a maior catástrofe climática que se tem em notícias no Brasil. A indústria está comprometida em 90% e o seu urgente agronegócio está em frangalhos. Para nos desenhar esse cenário de guerra, nosso convidado de hoje é José Fernando Piva Lobato, ex-professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atual consultor da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Apesar do momento difícil, mestre, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ivarice e a DBO, pela oportunidade. Não digo boa, mas eu digo uma tarde. Esperamos que seja o reinício, a reconstrução de uma vasta área do Estado do Rio Grande do Sul. E como é que está esse cenário para o agronegócio? Vamos por partes, Ivarice. Na região da enxurrada, perdas enormes. Devastação completa. As primeiras cenas que estão sendo vistas e que mostram as águas tendo baixado nesta região, mostram um cenário de devastação por completo. Casas que se foram, instalações caseiras, galpões, bretes, mangueiras, se foram. Mortes de animais, mortes de pessoas. O cenário, eu costumo dizer, que é ainda inimaginável o que nós veremos quando, de fato, as águas baixarem. Isso é um risco. Nós estamos praticamente num constante pensamento naqueles que tanto sofreram ou perderam até a vida nesta tragédia realmente climática enorme aqui no Rio Grande do Sul. Houve uma concentração extrema de chuvas intensas, 600, 700 milímetros, num curto espaço de dias, em áreas até muito bem florestadas, mas com desbarrancamentos, deslizes de solos, de árvores, trancando as comunicações. É um cenário realmente triste, difícil e que vai demandar tempo a economia do Rio Grande do Sul se recuperar. Eu gostaria que o senhor desenhasse, por exemplo, porque tem áreas que a gente vai ver o solo lavado, áreas que vai passar por erosão, que você tem que trabalhar tudo isso de novo, até para pasto. A gente sabe que a atividade leiteira, por exemplo, depende muito de logística e as vacas não podem esperar para ser ordenhadas. Como que notícias o senhor tem desse fronte? No setor de gado leiteiro, que foi a zona da grande incidência da enchente, propriedades pequenas ou médias na produção de gado, leite, há situações de falta de ração, de silagem, porque foram lavadas, há perdas de animais e também onde é possível retirar o leite das vacas por falta de acesso, por falta de logísticas, esse leite está sendo tirado e sendo posto fora, por falta de acesso aos centros das empresas que coletam e beneficiam o leite. Para a gente ter uma noção, quando a gente fala em pecuária, nós temos uma parte importante que está livre, que fica ali no sudoeste do estado, mas no entorno de Porto Alegre você tem uma produção de leite importante. Sim, os acessos estão extremamente dificultados. Vi um cenário de quatro tratores puxando uma carreta carregada de grãos. Isso é quatro tratores puxando uma carreta, num trecho extremamente pequeno. Você imagina essa dimensão disso aí em todo o estado, porque mesmo onde não teve muita enchente, não teve essa varredura de sol e de estradas, nós tivemos chuvas e os acessos internos são de terra. Então, há muito trecho interrompido e um sacrifício enorme para ser vencido. Nas granjas leiteiras, por exemplo, muita coleta do leite está interrompida, eles retiram o leite das vacas, fazem a ordenha e tem que pôr fora. Porque as vacas precisam ser ordenhadas. Mas a queda na produção nessas propriedades caiu como cerca de 50% e está faltando alimentação às vacas. Eu fico pensando também nas instalações das propriedades, inclusive abastecimento de energia elétrica. Também há cerca de 130 mil pontos ou unidades sem energia elétrica, também por falta da companhia, os seus trabalhadores terem acesso para a correção dos problemas que lá estão. O senhor acredita que é possível uma reconstrução planejada até para proteger essas propriedades de uma nova catástrofe como essa? Eu creio que, na medida do possível, as propriedades tendo partes mais altas, o centro de manejo, a própria residência do produtor terá que ser alocada em pontos mais altos. E algo também que eu penso cada vez mais, nós temos reservas forrageiras para situações atípicas como esta. Sempre se proclamou por reservas, reservas, afinal nós temos um inverno bastante frio, que se diferencia do resto do Brasil, e reservas forrageiras sempre foram proclamadas como necessárias. E agora por um outro problema, que é essas devastações de chuvas intensas, lavadura do solo, erosão grave que nós temos, e também todo o aporte forrageiro que ali estava. E as propriedades de bovinocultura de corte, por exemplo? Nas propriedades de bovinocultura de corte, tivemos situações ao sul do estado, em que o proprietário que é agropecuarista, com lavoura de soja, arroz e pecuária, eles estavam retirando 600 vacas-prenhas por cima da estrada dentro da granja, ou seja, uma parte mais elevada, mas com água na altura da paleta das vacas. Ou seja, aqui eles fizeram uma fila indiana, vamos chamar assim, com a ajuda de cachorros e tal, o gado conhece o leito que estava pisando, em algumas partes até nadavam, retirada lá em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, no extremo sul, quase chegando no Uruguai, situações como estas. Temos relatos de perdas de animais, sim, se tem um caso concreto, 600 animais, 600 vacas-prenhas que foram salvas, mas tem outras situações em que perderam animais. A imprensa mesmo mostra, volta e meia, algum cavalo, éguas e tal, sendo retiradas. Ou seja, há perdas em geral. Há perdas em geral. E a devastação maior nessa área onde as chuvas foram mais intensas e as regiões declivosas que afunilam, tem um volume muito grande de água, e nas partes mais baixas elas se esparram, como aconteceu aqui ao redor de Porto Alegre. Por sua sensibilidade, o senhor entende que, por exemplo, essa situação na pecuária de Cote deve afetar o abastecimento de carne do Rio Grande do Sul? Nós temos, estávamos na época de ter a semeadura, ou já feita, a semeadura das espécies forrageiras para o inverno. Aqueles que têm conseguido não estar nessa área da tragédia, mas estão com solos muito encharcados. O pisoteio está sacrificando muito essas pastagens. São uma boca que come e quatro cascos que pisam, que fazem a locomoção. E isso, dependendo do tipo de solo, está acarretando, sim, perdas de massa forrageira por pisoteio, por embarrar essas áreas. Então, vamos ter um inverno, sim, difícil, mas dentro do Rio Grande do Sul, veja bem, nós temos 75 diferentes solos, unidades de mapeamento dos solos, 75. Então, é possível em algumas regiões, em que pese a umidade, mas não tivemos enxurradas, aí produzirmos, e cada produtor é um maestro dentro da sua propriedade, a saber conduzir isso de uma maneira mais correta, para evitar as perdas que aí estão, reduzir as perdas que aí estão. Creio que faltar carne, não. O Brasil é o maior exportador de carne, e já tem entrado carne do Brasil Central, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo antes da tragédia. Então, não vai faltar abastecimento, porque o Brasil é um produtor de alimento, e, por isso, é uma dádiva ao povo brasileiro ser o que nós somos em termos de produção de alimento. O que o senhor pensa a respeito dessa reconstrução? Isso vai demorar anos, como estão falando? Sim, as perdas foram grandes. Um ponto positivo que nós temos tido até o momento são os voluntários, anônimos voluntários, de várias partes do Brasil, que aqui ocorreram já 10, 12, 14 dias, estão numa atividade incessante de salvar, de escoar. Agora, provavelmente, vão passar a ajudar a limpar. Quando as águas baixarem, há cenas de pessoal com escova, com vassoura, com muita água, limpa, escoando esse barro, esse nodo que está depositado. Então, isso vai demandar tempo, sim. Nós tememos, eu como gaúcho, temos, sim, os danos à economia gaúcha. E temos também que ajudar essas pessoas, e, logicamente, as autoridades constituídas deverão entender isso, e, caso a caso, produtor ou habitante de cidade, ter, vamos dizer assim, condições de se reerguer, de morar dignamente, voltar a morar dignamente, e reerguer o Estado, sim, gratativamente, mediante produção, produtividade, a economia ajudando, vamos dizer assim, a todos se reerguerem. Eu recordo, minha mãe falava muito, ela tinha 20 anos, em 1941, a enchente de 1941. Isto era comum, volta e meia, ela citar. Muito bem, essa enchente, essa tragédia foi maior do que a de 1941. Então, essas áreas estão mais habitadas, transcorreram aí 80 anos, praticamente, e nós temos, então, uma situação grave, e que realmente vai demandar um tempo para nós nos reerguermos todas essas condições necessárias à produção, à produtividade e à habitação dessas pessoas que moram nesses centros urbanos que precisam viver dignamente. O governador Eduardo Leite disse recentemente creio que no final de semana que o Rio Grande do Sul também tem outras prioridades. O senhor acredita na liderança do Estado para articular esse movimento de reconstrução? Porque a gente sabe que, por exemplo, o negócio tem inúmeras frentes. O governador do Estado, como também o prefeito, Sebastião Mello, da capital, que não é gaúcho, ambos têm tido atitudes e lideranças dignas de aplausos. Eu acredito, sim, no governador Eduardo Leite, um jovem, dinâmico, organizado, inteligentíssimo, muito bom político, sabe se postar, sabe se dirigir ao povo sem demagogia. Eu acredito, sim, e parabenizo este governador, viva a voz, aqui, que fez um primeiro governo, posteriormente renunciou com seus planos políticos e voltou, então, a se reeleger na última eleição governador do Estado. Algo raro nas reeleições do Estado, termos um governador reeleito. E ele foi reeleito com uma boa margem de votos e tem feito, insisto, muito bom governo. Uma série de projetos necessários foram aprovados no seu primeiro ano de governo, uma classe política, uma bancada na Assembleia Legislativa coesa, em que aprovaram uma série de medidas que já ajudaram a melhorar o Estado. Imagine se nós não tivéssemos, se não tivesse sido aprovadas estas medidas que foram como previdência social, enfim, uma série de projetos que, normalmente, algum partido não aceita. Mas a grande maioria dos deputados votaram a favor e estão modernizando o Estado. E este governo, creio eu, sim, tem liderança para liderar o recomeço do Rio Grande do Sul, especialmente nessas áreas intensamente devastadas. Cito o prefeito Sebastião Mello, também, de uma atividade intensa e de uma consistência de ação exemplar. Nesse aspecto, estamos bem servidos. Eu agradeço muito todas as suas informações e eu espero vê-lo com assuntos mais construtivos aí na nossa pauta de agronegócio. Muito obrigado pela oportunidade e acreditamos, sim, que com a ajuda como temos tido de muitos brasileiros em diferentes partes do país aqui presentes, nós temos polícias militares aqui presentes, nós temos caminhões, carretas chegando ao Estado com um SOS humanitário ao Rio Grande do Sul vindas de Estados mais distantes, pleno norte do Estado. Isso encoraja, isso nos dá um elan e reconhecem, sim, que nós estamos precisando de ajuda e vamos reerguer mediante trabalho, como sempre se trabalhou. Eu falei aqui com o José Fernando Pivo, Valobato, ex-professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atual consultor da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Este foi mais um DBO a Destaque e não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO. do Rio Grande do Sul e não deixe de conferir a Farsul.